E o produto interno brasileiro, o PIB, teve alta de 0,4% nesse segundo trimestre de 2019. Os dados acabaram de ser divulgados pelo IBGE e a expectativa era que ia crescer só 0,2%, mas superou e cresceu 0,4%. E o presidente Jair Bolsonaro não para de comemorar, vamos ver aí. Disse o Bolsonaro em seu Facebook oficial, PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2019, o dobro do previsto pelos jornais especialistas e o melhor resultado em 6 anos para o período. Aos poucos o Brasil vai saindo do buraco que o PT colocou e retomando o crescimento, estamos no caminho certo. Parabéns Jair Bolsonaro, parabéns Brasil. E eu digo mais, grande dia, o Brasil merece crescer muito mais, já começou a sair da recessão e vamos agora continuar prosperando com as reformas que estão sendo implantadas, seja a previdenciária, seja a tributária que vai vir e muitas outras aí, para que o Brasil possa de uma vez por todas decolar. Decola Brasil, decola a economia do Brasil, grande dia. Bom pessoal, vou ficando por aqui, gostaria que você deixasse sua opinião sobre o crescimento do PIB brasileiro e suas expectativas para o governo de Jair Bolsonaro. Comenta aí e até o próximo vídeo.